Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje nós estamos em um ambiente diferente, eu estava preocupado, olhando, né, meu, gravar miniatura, que miniatura que eu vou gravar Aí eu pensei, falei, mas eu vou fazer algo diferente, um bate-papo com os inscritos aí, falar um pouquinho do que tem acontecido na minha vida particular Se você quer melhorar de vida, ou quer pelo menos refletir, ou ser um ser humano melhor, meu, não sai desse vídeo, assiste É uma reflexão, né, que eu vou fazer aqui com vocês agora, um bate-papo, vou procurar, até olhando aqui, ó Ser sucinto, né, pra não demorar muito Mas, acho que é importante, né, o mundo tem acontecido tantas coisas, tantas coisas tem mudado, né É, muitas vezes, aparentemente parece que é pra melhor, mas a gente tem visto aí os resultados que não são pra melhor, né A gente vê como que tá a vida aí das pessoas, muitas coisas ruins estão acontecendo por aí, né, afora E eu tava pensando aqui, né, eu ultimamente tenho meditado um pouquinho, né, coisinha mínima Vou falar pra vocês que, ô, cara espiritual maravilhoso, não é mentira Eu sou um cara que eu gosto de ser muito sincero e falar a verdade, né Gente, não existe vida de fantasia, né A vida tem altos e baixos, né, é normal Igual, se eu for citar um pouco do meu canal, meu Não dá pra ter um canal grandão, gigante, em dois anos, em um ano Mesmo que você pague Eu até comentei um pouco sobre isso no Instagram Só vou dar uma pincelada aqui As coisas, galera, é conquistada com muito esforço, com muita dedicação, com muito teste, né Não é fácil, não é simples Não adianta você querer ir pro lado fácil Tem até um... O meu cunhado, a gente tava conversando um pouco sobre isso E ele, meu, o que você não paga aí? Faz desenvolver e crescer? Eu falei, meu, não é por aí Eu pago aí no YouTube, né, vem um monte de robozinho Vem, sei lá, 20 mil inscritos Metade de robozinho E as visualizações, como é que fica, né Que é o real Que é o que faz o canal crescer e desenvolver Então, fica algo artificial A gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz Tem que crescer com, sabe, com sabedoria, com inteligência Ir de degrau em degrau aí Não chegar já lá no duplo Do nada Não existe isso, gente Tem vários exemplos aí Até no Instagram eu citei do Ayrton Senna O cara ralou muito pra chegar onde chegou Pra você, sei lá, ser um bom profissional Meu, você não foi um bom profissional do nada Demorou aí no mínimo uns 3, 4 anos Adquirir experiência, né Correr atrás E hoje você tá, fazer cursos, né E tá lá em cima As coisas não são tão fáceis assim Eu conheço bastante youtuber grande E acompanho também Pô, os caras tão colhendo fruto depois de 8 anos Entendeu? Não adianta falar pra você que é muito fácil É fácil, youtuber Meu, é mentira Mas você tem que ralar Você tem que pensar No conteúdo que você vai fazer Ter criatividade Ter conteúdo, né Pra tá passando pra vocês Ir atrás Não é tão simples Gasta dinheiro pra tá indo atrás Fazendo as coisas Né Qual é o conteúdo último que a gente postou aí Do encontro de carros Meu, eu tive que gastar, entendeu? Comprar equipamentos melhores Ir até lá Pagar estacionamento Pagar combustível Tem gastos As coisas não são Né Tão simples assim Então é muito suor Muita luta E vou passar um pouquinho Da minha experiência aqui Pra vocês Que tem acontecido na minha vida Né E eu tenho procurado Talvez o caminho Aparentemente, né Seja mais difícil Bom, pra muitos que não conhecem Um pouco a minha história Eu Eu tocava em igreja Já toquei em igrejas grandes Já toquei em marcha pra Jesus Aquele palco grande, né Com um monte de gente Né É E Eu resolvi voltar, sabe gente Buscar Deus Ir pra uma igreja Não que eu esteja fazendo propaganda De igreja Nada disso Mas tô contando um pouco da minha história Da minha experiência Entendeu? E eu falei Meu Voltar pra um lugar assim é fácil, né Só ser mais um lá tocando Ou E eu resolvi pra uma igreja Bem pequenininha, galera E o pessoal fala, né Que É um ditado que tem, né Que os melhores Perfumes estão nos pequenos frascos, né E é verdade Nossa Que experiência que eu tenho tida, galera Começando tudo do zero Igual Eu Tocava bateria Onde eu tô indo Eu tô tocando guitarra Né Não sou Especialista em guitarra Pelo contrário Eu só consigo acompanhar E ainda algumas Músicas assim Alguns louvores que são fáceis Notas fáceis Não Nem isso eu consigo Mas eu tô lá E eu tenho aprendido cada coisa, gente Eu tô num lugar Que Todo músico Né Que é Em teoria Artista, né Meu O cara não quer estar em um lugar Pequeno, né Em um lugar que não tem muito público O cara quer mostrar o seu dom lá Freitar guitarra Batera Toda E as pessoas não sabem o que elas têm perdido Como é gostoso estar num lugar assim Como você cresce Como você amadurece Como você aprende, né Como você serve Muitas vezes o segredo da vida é servir Né E não ser servido Muitas vezes a gente quer ser servido Mas as vezes o segredo da vida é servir Hoje mesmo eu tava Minha esposa falou Põe o feijão lá pra Pra Colocar de molho Eu falei, meu Não é só pôr o feijão pra colocar de molho Tem que escolher o feijão Olhar, né Depois você tá fazendo isso Então são pequenos detalhes, galera Que fazem muita diferença Faz a gente ter mais humildade Né Importante A gente ter humildade E eu tava pensando aqui Meditando algumas coisas na Bíblia Eu falei, caramba, né Como Deus sabe de todas as coisas Né Como que Ele sabe do nosso futuro Né Aí eu tava pensando Eu falei, caramba Claro que Ele sabe de tudo do nosso futuro Né Não precisa ser um Um cara que adivinha Né Porque Ele que criou a gente Ele que criou todas as circunstâncias É Ele que dá a inteligência pra nós Vocês entendem Até pra A gente tá construindo prédio Avião Né Fazer um conteúdo legal no YouTube Cara Ele já preparou tudo Ele sabe até a hora que nós vamos Embora aqui dessa terra Nós vamos partir, né Tem coisas, claro Que a gente consegue dar uma mudada Aí, dar uma desviada No caminho que Deus traçou pra nós Mas muitas vezes A gente tem umas consequências Muitas vezes pesadas, né Que Que imagina Você cria uma coisa Né Um Sei lá Um objeto Um Você fez aquilo com o maior carinho Você quer o melhor pra aquilo Vocês entendem? Você não quer o pior Você quer o melhor E assim eu criei Olha que legal Tô passando um avião aqui Do Do mercado livre Assim também Deus quer pra nós Ele quer o melhor Às vezes a gente desvia Daquele traço Né Daquela reta Daquele futuro Que ele traçou pra nós E a gente Sofre bastante Consequências, né E eu tenho pensado Eu falei Caramba Tem Quando eu falo Da volta de Jesus Deixa eu Deixei o Deixei o wi-fi Ligado aqui Deixa eu desligar Senão vai ficar fazendo barulho Que vai atrapalhar Pronto Eu falei Caramba Como é que Deus Lá atrás Né Jesus Cristo Quando tava aqui Ele sabia que Né Bom Tá escrito na palavra Né Crescer e multiplicar Né Quando ele Fez o seu homem Né Meu Então é Na verdade Aquilo lá Ele já sabia de tudo Sabia o tanto que ia crescer O quanto ele ia dar de inteligência Pra nós construirmos As coisas, né E até o mesmo avião Deus já planejou tudo, gente Vocês acreditam? Isso aí eu comecei a pensar Falei Caramba É verdade Deus já planejou tudo Fala na Bíblia Que nos últimos dias, né Antes da volta de Jesus Que as pessoas iriam De um lugar pro outro, né De Os quatro cantos da terra Vamos colocar assim, né Ele tá Iria aí Indo de um lugar pro outro E que até o evangelho Seria pregado pra Toda criatura Aí você pensa Caramba Como é que isso seria feito? Meu Pela internet E de canto a canto É um avião Você entende Que loucura Pensar uma coisa dessa? Jesus Deus Já planejou tudo isso Já planejou O ser humano A dar inteligência Pra ele construir um avião A internet Tudo Então eu falo Caramba Deus tá no controle De tudo Realmente, né Meu É muito bacana Tô aqui na Sacada do Do prédio Onde eu vou Ó que legal Aqui, ó Tem uma plantinha Aqui que eu acabei De pôr água nela A Cindy tá ali, ó E aí, dona Cindy? Tá só o pó, hein Fih Toda Bagunçada Olha que legal Lugar gostoso, né Olha que Que Deus faz, né Olha que dia maravilhoso É E essa plantinha aqui, galera Teve uma história muito engraçada E eu vejo ela como minha vida E Nessa igreja que eu fui Acho que duas semanas Ou três semanas que eu tava indo, né E eu me Eu virei membro lá Meu Pediram pra me ministrar lá na igreja Falei Meu Deus Como eu vou fazer isso Mas, cara Quando Deus tá no controle de tudo As coisas acontecem Ele coloca a palavra Na nossa boca, né E, meu Foi uma pregação muito Muito gostosa Assim, simples Foi até a respeito dessa plantinha, né Que era Jó 14 Versículo 7 ao 9 Ali Que fala sobre uma árvore cortada Sobre Que é o cheiro das águas Pode dar fruto de novo Então, se a gente tá com uma vida Bagunçada Ou Conturbada Meu Você pode conseguir restaurar a sua vida Você pode colocar as coisas Nos eixos de novo, né E é legal Tá vendo, ó Nasceu uma mudinha Isso aí só nasceu depois de dois anos, galera Que essa plantinha tá aqui em casa, ó Olha que bacana E a administração que eu falei, né Que é de Jó e da árvore cortada Foi disso daqui, ó Era um tronco Vocês tão vendo aqui, ó Feio pra caramba Se pudesse até arrancava E, ó Depois de dois anos Deu uma mudinha Olha que coisa bonita, né Tá desenvolvendo Crescendo Tem que trocar já Esse vaso aqui Que tá pequeno E eu falei, caramba Assim, é É as nossas vidas também, né É as nossas vidas Às vezes a gente tá quebrado Tá triste As coisas não tão indo bem Né Tamo lá com só um tronco do seco Mas que a gente possa Buscar melhorias Ter paciência Lutar, né Que a gente consegue A gente consegue Consegue as nossas vitórias É no suor, galera Não é fácil Não existe nada fácil E é aquele ditado que é claro, né Tudo que é fácil Vai embora fácil também Então as coisas é com muita luta E eu falo pra você Não desiste, não Não sei o que você planeja Mas se esforça Vai tentando, né Gerar recursos honestamente Você vai conseguir chegar lá Onde você quer Hoje o nosso canal Graças a Deus tá crescendo E eu só tenho a agradecer a vocês E é difícil, galera Não é fácil, não Né E é bom as pessoas saberem Que não é fácil Nada na vida é fácil É com muita luta E com muito suor Mas se você quer, meu Você consegue Muito esforço Dedicação Você consegue sim Né E claro Tudo tem seu tempo Porque até o que eu Mandei uma palavra lá no Instagram Tem tempo certo Para todas as coisas Não dá pra você pular a etapa Se você pular a etapa Você vai ter consequências E muitas vezes Não vai ser boa Entende Então nossa vida é assim, galera Eu vou encerrando aqui Já vai dar 15 minutos Mas você vê que reflexão Como Deus tá no controle De todas as coisas Gente Sabe Eu tenho buscado Tenho orado Isso me faz tão bem Isso tem mudado a minha vida Né A vida da minha família Muitas vezes Claro Não é 100% Maravilhoso Né Tem as suas diversidades Aqui entre eu e a esposa Mas a gente tem que ir trabalhando Tem que ir procurando melhorar E muitas vezes Não adianta a gente ficar falando É entregar na mão do papai do céu Para as coisas fluírem E dar certo Entendeu Muitas vezes Não é na força do nosso braço Não adianta ficar fazendo as coisas Na força do nosso braço Muitas vezes é através mesmo Pedindo a Deus Né Conversando É Pedindo inteligência Sabedoria Entendimento Ou oportunidades E claro Fazendo o seu Vai se esforçando Fazendo o seu Você consegue chegar lá Um papo assim Uma reflexão Né galera Um papo Eu resolvi Postar um pouquinho Para vocês Falar um pouquinho Que Eu tenho me alegrado Entendeu As coisas Tem caminhado É devagar É Claro que eu queria Que fosse rápido Que eu queria Conseguir conquistar as coisas Rapidamente Mas muitas vezes Não é assim E as pessoas Que conseguiram Conquistar rapidamente Às vezes É herança Entendeu pessoal Teve uma geração Lá atrás Que se esforçou Demais Para que essa pessoa Que está hoje No futuro Colher O que ela tem Colhido Entendeu Então tem tudo Uma explicação E sempre E sempre tem alguém Que vai Tem que se esforçar Muito Igual eu Se eu me der O Caio Se eu me der Muito bem Na minha vida Se eu tiver um filho Meu Ele vai colher disso Ele não vai Talvez precisar Se esforçar tanto Igual eu tive Que me esforçar Então tem muita gente Que tem muita grana Mas Meu Isso aí vem de gerações Lá atrás O quanto as pessoas Se esforçou Estudou Foi inteligente E hoje Os filhos Os netos Estão colhendo os frutos Para o cara Que se esforçou Lá atrás Agora quem começa Do zero Pesado galera Você vai ter que Se esforçar muito Para conseguir Almejar aquilo Que você quer Não vai vir Assim tão fácil Agora se teve alguém Que lá atrás Se esforçou demais Já né O seu pai Sua mãe Seus avós Aí É um legado né Você vai receber Essa herança né Você vai ter um pouquinho Mais de facilidade Mas mesmo assim Não significa Que você tem Que se esforçar Galera é isso aí Eu vou encerrar Porque daqui a pouco Já vai dar 20 minutos Espero que vocês Tenham gostado Desse papo né Essa conversa ali Aqui que eu estou falando Com vocês Espero que ajude Vocês a refletir Ou tentar né Ou tentar né Animar vocês Igual eu tenho Me esforçado Para conseguir fazer Esse canal crescer E que você não desista Dos seus sonhos Se esforce Tem bom ânimo Que você vai chegar lá Tá bom galera Espero que vocês tenham gostado Comente aí Qualquer coisa A gente faz mais Alguns Bate-papos Assim Aleatórios De vez em quando Sei lá Cada três meses Cada Sei lá Dois meses A gente solta Um bate-papo Desse daí Tá bom galera Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Tchau tchau Fui